O presidente da Câmara Brasileira do Livro, entidade que realiza a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, participou da reunião da Comissão de Turismo nesta terça-feira. Depois de quatro anos sem o evento, dois deles devido à pandemia, a Bienal do Livro de São Paulo volta de forma presencial. A expectativa dos organizadores é receber entre os dias 2 e 10 de julho, no Expo Center Norte, aproximadamente 600 mil visitantes. Destes, 100 mil são alunos da Rede Pública de Ensino e Particular. Estamos com uma expectativa muito grande, temos mais de 1.500 horas de atrações culturais, nove espaços culturais, vamos falar de gastronomia, de literatura, literatura infantil. Com a temática Todo Mundo Sai Melhor do que Entrou, que evidencia a capacidade de transformação proporcionada pela leitura, O evento terá disponível para comercialização cerca de 3 milhões de livros, de 182 expositores, 1.500 horas de atividade cultural e ainda irá homenagear Portugal. Este ano, devido aos 200 anos da independência, nós convidamos o Portugal. E Portugal vem com um instante lindo com sua cultura, sua gastronomia, sua literatura e vai colocar até lá à disposição de todo mundo uma réplica do bondinho de Lisboa. Para o presidente da CBL, o evento é importante para o turismo na cidade de São Paulo. Achamos sim que é muito importante também para o turismo de São Paulo, porque todo mundo vai atrás do livro, do seu autor, né? Mas as cidades do entorno, em muitas capitais a gente recebe visitantes de várias capitais do Brasil e de cidades aqui próximas a gente. A expectativa é muito grande para esse retorno pós-pandemia e quem, eu até falei aqui, né? Fiz um testemunho de quem, quando criança, não lembra de ter ido da Bienal. Essa experiência inesquecível, às vezes que eu fui, mas com certeza todas as crianças da rede municipal, inclusive foi dito aqui, que estarão lá. Vai ter uma participação muito grande e importante da rede pública de ensino, tanto do município como do estado. Então, para a cidade de São Paulo é muito importante sediar mais uma vez a Bienal e que possamos voltar com toda a força nesse momento pós-pandemia. Ainda durante a reunião, os vereadores aprovaram o requerimento de encaminhamento de ofício para o escritório de representação do Ministério de Relações Exteriores, solicitando que o calendário de eventos estratégicos da cidade de São Paulo seja divulgado através dos instrumentos de comunicação das representações diplomáticas brasileiras. Que a gente possa ter a força que o governo federal tem também nessas divulgações e para fora do país também, na divulgação desses eventos oficiais aqui na cidade. Então, isso que é muito importante é essa integração dos poderes municipal, estadual, que a gente já tem tido muito grande essa integração, mas que a gente possa também buscar isso junto com o governo federal. Obrigado.